Música A comissão de servidores, presidida pelo deputado Rodrigo Amorim, reuniu concursados que ainda aguardam ingresso nos quadros da Polícia Civil do Rio. O auditório ficou lotado por aqueles que fizeram provas para diferentes categorias, como investigador, oficial de cartório, inspetor, papiloscopista e delegado. São concursados que esperam ser chamados desde 2005. Outras provas aconteceram em 2008, 2012, 2013, 2014 e esse ano também. O presidente da comissão criticou a falta de diálogo com a Polícia Civil sobre a situação dos concursados. Fruto da burocracia que a Polícia Civil tem colocado, no sentido inclusive de responder os ofícios da Comissão de Servidores Públicos. Isso impede muitas vezes que esse trato seja mais célebre e que a gente tenha números exatamente expressivos e que tenha ali uma manifestação formal de respostas por parte da Polícia Civil. O policial Marcio Garcia, que é assessor do governador, disse que o Estado está atento às reivindicações, mas que existem impasses jurídicos. As deputadas Marta Rocha e Alana Passos lembraram da necessidade de contratação de policiais, porque o número de agentes no Estado hoje é de apenas 8 mil, quando o ideal seria de 12 mil. Temos trâmites a serem feitos, como o TAF. Eles alegaram que não tem uma empresa responsável para fazer o TAF, mas apareceu diversas disponibilidades de ser feito, como a própria incorporação da Polícia Militar. Eu já coloquei à disposição o meu mandato para buscar, junto ao Comando Militar do Leste e ao Exército, uma força para poder também ser aplicado o TAF. O TAF é o teste de aptidão físico que a pessoa faz para ver como está o seu condicionamento físico. Hoje a conversa com a representante aqui, a delegada da ACADEPOL, foi muito bacana. Foi no sentido de ser uma grande interlocutora nesse sentido e a gente manter esse diálogo com a criação do grupo de trabalho capitaneado pela Casa Civil, para obter essas respostas da Polícia Civil e dar uma resposta. Não só essas pessoas que aguardam ansiosamente, que abriram mão do seu tempo com a família, abriram mão de ingressarem em outras carreiras, de irem para outros empregos, se dedicaram num gesto de absoluta resiliência e que certamente serão grandes servidores públicos, integrarão a nossa Polícia Civil e na ponta teremos nós, cidadãos fluminenses, um serviço de melhor qualidade com uma Polícia Civil muito mais vigorosa.